Diretamente, Responde Love Fuck Ah, Kevin Coutinho Baby, agora é sem carro Só te peço, por favor Não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Baby, agora é sem carro Só te peço, por favor Não, não, me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Ela acabou de fazer uma bagunça Deixou minha mente confusa Do jeito que ela usa língua Essa menina, tipo uma pirâmide suga Assim não tem como eu resistir Quando ela vem esfregando NEMEN Desce no chão, levou teu vestidinho Cheia de mau intenção Sabe que eu sou putão Por isso ela faz assim Já que tu quer sacanagem Entra na nave Vou te levar pra minha base Posso escolher uma amiga Só me confirma Se hoje rola homenagem Senta no som da batida Curtir a vida Não deixa cair a vibe Debola não me exita Mas quando amanhecer É sem carro Só te peço, por favor Não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Não sei se eu vou ser capaz Ela acabou de fazer uma bagunça Ela acabou de fazer uma bagunça Deixou minha mente confusa Do jeito que ela usa a língua Do jeito que ela usa a língua Essa menina, tipo uma pirâmide suga Assim não tem como eu resistir Quando ela vem esfregando NEMEN Desce no chão, levou teu vestidinho Cheia de mau intenção Sabe que eu sou putão Por isso ela faz assim Já que tu quer sacanagem Entra na nave Vou te levar pra minha base Posso escolher uma amiga Só me confirma Se hoje rola homenagem Senta no som da batida Curtir a vida Não deixa cair a vibe Debola não me exita Mas quando amanhecer É sem carro Só te peço, por favor Não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Não sei se eu vou ser capaz Viver agora é sem carro Só te peço, por favor